Vamos embora Pois é, hoje o tema é enviado por um ouvinte, porque é sexta-feira Relacionamentos com Bodybuilders É verdade, o tema foi enviado por Fábio Major DJ Está indefinido Fábio Major Major DJ, quer agradar o pai, quer agradar os amigos Calhar é o DJ do exército É o DJ do exército, Major DJ é um grande nome Por acaso é um grande nome DJ Major Ora, relacionamentos com Bodybuilders, tenho aqui alguns pensamentos Eu nunca equacionei, mas até curtia Porque, por exemplo, quando houver uma discussão no carro Se calhar não sou Não tenho que sair Ora, querida, aquele senhor está-me a falar mal Não se permites isto, ora, eu não sei Aquela é Henriques não é só o namorado assim E um pneu para mudar? Quem é que vai levantar? Ela levanta o carro Sim, nas coisas de força, não é? Por exemplo De males de viagem, querida, se faz favor As minhas costas É a postura, é a postura Claro Agora, coisas desconfortáveis A meio de um dia, a qualquer momento do Bodybuilder Pode sacar-lhe um de aberto frango Agora É verdade Se vocês estiverem disponíveis para estar na fila das finanças E passarem pela vergonha De apitar um Apple Watch E de repente tem um companheiro A arrapar um franguinho Tem que ser agora Isto é esta hora Porque eles têm horas certas, é onde estiverem É tipo uma bomba que explodora, desculpa Estou aqui no meio de uma canoa, mas cá veio E são enormes aqueles taparueres, não é? Pois é, é verdade É muito estranho E a frango, cozido, não é? Normalmente é cozido Eu nem sei, nem vejo bem Eita Enfim Ofrecer presentes Estou a falar sempre para acompanhares ou para acompanhares? Claro, dá para fazer sexo Isto é para unissex É difícil oferecer presentes Sobretudo roupas Porque eles são piores que os bebés O Bodybuilder é o único tipo de adulto Que continua constantemente em crescimento Portanto, o melhor é oferecer Nem oferecer presentes É oferecer logo um talão-me-ba-troca E só o talão Só o talão Porque roupa não dá, não é? Boa ideia, boa ideia Passam de X para XL Depois encolhem Ou daquela elástica Aquelas de ilastano, não é? De ilastano Existe isso Não sei, acho que sim Sai uma agora este nome Mas acho que é ilastano, não é? Imagina, podes oferecer um S Mas podes ir até XXL Exatamente Isso era difícil É preciso ter forcinha Como aquelas calças que são o tamanho único Da parte que as bebidas têm Claro Olha, as roupas de grávida Olha, ofereces roupa de grávida Pronto Está definido Olha, eles depois vivem obcecados com o corpo E se vocês sem querer se extraírem, não é? Porque estão na vossa vida Olha, querido, queres um brigadeiro E eles vão olhar para vocês connosco Quase como se nós estivéssemos a dizer Olha, queres uma barata Queres aqui uma baratinha Como uma baratinha Pode haver esse desconforto Não é, Mariano? Não sentes isso Imagina um companheiro Onde queres partilhar uma comida Queres partilhar um momento Mariana está a sentir muito isso Estou a sentir muito salvador Estás a explicar Estás a fazer-me visualizar Eu era incapaz de namorar com um bodybuilder Por isso mesmo Namorado meu Tem que comer brigadeiro Mas, Mariana Assim, tu comias o brigadeiro todo Também tem vantagens Mas eu ter um bodybuilder como namorado E eu ser gordinha não dá Mas tens que ir às escondidas Para a dispensa, sabe? Estás na sala A ver o que é ser milionário E de repente tens que ir para a cozinha Vou ali Vou à casa Vais a acharar a culpa Eu já faço isso com os meus filhos Com o chocolate às escondidas Para eles não me pedirem Com o chocolate nos dentes Não, eu não comi nada Mariana, por favor Quando fizeres isso Tira uma foto e envia-nos Estou-te a ver Imagina, na despensa Uma luz obscura E ela vai comer um tabuleiro Uma lanterna Olha, na intimidade Isto é um tema Que resvala deste aqui Anterior Que é a discrepância de corpos A discrepância de corpos Não vos intriga É quase como aqueles casais Que têm tamanhos diferentes Tipo, ele tem 1,90m E ela tem 1,50m Eu acho que quase que se devia acertar Com os tacões Ou então o casal Não tem condições estéticas Para continuar a andar Pois é É um casal desequilibrado Olha, desculpe Vocês têm que acabar aqui Ou vão para o circo E têm um número E têm um número E o número aquático, não é? Imagina, o mais alto É o domador E depois o O número aquático O baixinho faz tipo golfinho E segura bolas Com o nariz Atira o baixinho Para tocar nas bolas Sim Uau, é incrível Ou então o casal não tem condições Para continuar Está a visual Por isso é que eu fiz esta reflexão Eu só aceitaria ser capa da Man's Health Se a minha mulher também fizesse a transformação É a transformação que se diz Ah, fazia os dois Sim, sim Porque senão ficas um casal desequilibrado É quase como Imagina, parece que tiveste um desejo de uma lâmpada mágica Ficaste com um grande acorbo Olha, querido Agora não sei Agora estás por ti Corpo de gênio, não é? Agora estás por ti Não, não é corpo de gênio Pediste o desejo ao gênio Sim, mas o gênio também tem um grande acorbo Também tem um grande acorbo Pois é, porque o corpo teve direito a desejo E ficou logo com o corpo de bodybuilder Passa muito tempo sozinho dentro da lamparina A encher, não é? A encher Mas portanto é a minha mensagem final É que casais que aceitam ser Pessoas que aceitam ser capa da Man's Health Digam também Para a mulher também ser Pois é, mas ajudam um outro E ajudam um outro na dieta E no mau fitiu Se não fica um desajuste Imagina que agora eu tinha um corpo espetacular Eu tinha que ir procurar um corpo à minha medida Percebes? Por acaso a minha mulher tem um corpo à minha medida Portanto não é Não é por aí, não é? Não é por aí, mas Não é por acaso Amigos, outros exemplos, não sei E para não teres de estar a fazer duas comidas diferentes Assim comiam os dois o frango inclusivo É isso Claro, é isso Precisamos de um parceiro para comer outro peruerto de frango Acima de tudo Obrigado, Salvador Martinha Nada Foi stand-up na hora Nada Foi espetacular Nada Até a próxima Café da manhã Café da manhã Obrigado.